Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e hoje é domingo, dia de top 5 da semana, então vamos ver o que rolou do dia 14 ao dia 20 de fevereiro do ano de 2022, na área de programação, mais especificamente voltado para PHP, Larvel e esse ecossistema bacana aí, beleza? Então, antes de eu começar aqui, mostrar os conteúdos da semana, por gentileza, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, porque aqui no canal Tio Jobs só tem conteúdo bacana que agrega valor no seu dia a dia, tranquilo? Bom, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Então, vamos lá, 14 a 20 de fevereiro. Bom, o primeiro destaque aqui que a gente vê é o vídeo sobre TDD parte 4, né? Então, o Pinguim está muito focado nessa série aí de TDD, né? Testes no ambiente PHP Larvel ali, ele está ensinando ali com PHP Unit, provavelmente vai ter também PastPHP, mas é muito bacana a forma que ele está ensinando e com certeza você vai aprender TDD sem ter nenhuma dúvida. Essa última aula aí foi bem focada na parte de testes de API, beleza? Outro conteúdo bacana da semana aqui é, por que o Remix será um forte player no desenvolvimento web no canal Fábio Vedovelli? Então, para quem não sabe aí, o Remix é um framework web full stack que permite que você se concentre na interface do usuário para oferecer uma experiência de usuário rápido, eficiente e resiliente, tá bom? Então, tem bastante conteúdo no canal do Vedovelli falando sobre o Framework Remix, e ele fez uma live debatendo sobre esse assunto com grandes engenheiros e desenvolvedores também. Recomendo demais essa live. Outro conteúdo top da semana também é Não Sacaneie Programadores, do canal Felipe Deschamps. Então, aqui o Felipe, ele mostra qual o verdadeiro valor de um programador dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, esse é um conteúdo obrigatório, né? Recomendo demais que vocês assistam. E o link de todos esses vídeos vai estar na descrição, tá bom? Agora, aqui um conteúdo internacional, geralmente o Larvel dele está sempre aqui, né? E essa semana, teve um conteúdo bem bacana aí de Recapture em Larvel Jetstream & Breeze, um projeto demo. Então, ele mostra como implementar o Google Recapture nos seus projetos Larvel com Jetstream. Muito bacana também. Vídeo de 5 minutos que vai te agregar muito valor na sua vida, tá bom? E aí, por fim, o Lara Chips, né? Soltou um conteúdo dessa semana. Refactor deeply nested if-else statements to only-if statements. Então, aqui ele vai explicar como refatorar if profundamente alinhado, né? Em apenas ifs. Que tem código que você vê que tem if dentro de if, que tem else e tal. E aí, ele vai deixar apenas um nível de dentação. Muito bacana também. Tem tudo a ver com o conceito de Object Calisthenics. E espero que vocês gostem desse vídeo também. E eu vou ensinar sobre isso também no Codiografia, que rola no canal 2Drops. Beleza? Bom, essa semana foi isso. Como sempre, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário também do que você achou que rolou nessa semana. E se algum vídeo aí vai agregar algum valor para você, deixe no comentário para eu ficar sabendo também, ok? Bom, então é isso. Forte abraço e bora estudar! Forte abraço e bora!